Hoje eu vou apresentar pra vocês um pouquinho do que eu achei do meta aqui na China Onde nós temos alguns CRs a mais e personagens também Para vocês criarem expectativas ou até mesmo alterarem Porque o meta dos chineses não reflete no meta que está na global Bem-vindos, cavalheiros da Amazonas, a mais um vídeo de canal do NextSan Que seja Awakening Eu vou apresentar aqui algumas peculiaridades Personagens que estão brilhando, personagens que deveriam brilhar e não estão brilhando tanto Aqui no servidor chinês, beleza? Eu separei aqui, deixa eu ver Cinco replays que eu gostaria de compartilhar com vocês Eu vou falar pra vocês que o Orfeu, cara, tá demais Os atacantes ainda continuam sempre aquele quinteto top, né? Tanatos, Milo Divino, Cano de Gêmeos, Afrodite e Rada Se você não tem, procure Ah, eu tô precisando de algum outro atacante Não, é cinco, cara Mas aí o Orfeu também tá bem, bem, da hora mesmo Porém, temos uma alteração aqui que não vai acontecer no global O Orfeu vem em setembro, se eu não me engano Se eu não estiver errado, né? Os cálculos Então, as coisas não vão ser iguais Estão aqui Então, falando aí sobre o Caim O Caim tá flop O Caim, ele poderá ter um meta diferente no global Afinal de contas, não teremos o Orfeu Quando o Caim chegar É sobre isso e um pouquinho mais que eu irei falar no vídeo de hoje Então, vamos conferir aqui algumas replays que eu gostaria de compartilhar com vocês E comentar Eu vi aproximadamente umas 40 a 50 replays aqui Tá punk, Caim não aparece em quase nenhuma Mas o Orfeu parece demais Uma das coisas que eu gostaria de apresentar pra vocês Vamos lá Aproximadamente... O primeiro Caim aqui O Caim aqui, ele vai flopar nessa outra Ele vai dar uma flopadinha Já dando um spoiler aqui Mas o que que acontece Aqui eu tô vendo muitos jogadores jogando Com uns times estranhos com Caim Jogadores que estão utilizando times rápido Olha só, pra vocês verem aqui Somente o Saga Maligno Que é lento nesse time do Caim Cadê o Hada com Caim? Cadê o Afrodite com Caim? Cadê o Mido Divino com Caim? Eu não vi E aqui ele tá usando o Caim mesmo como Um controle, né? Que ele usa a pena aqui pra gerar energia E o Caim ele consegue utilizar aí O seu controle, tá certo? Agora, como revive Aqui eu não vi ninguém Utilizando o Caim com potencial de revive Agora, você utilizar o Caim também como controle Tem aquele lance Ele controla às vezes na rodada 2 Às vezes na rodada 3 Tem resistência de status Tem uns poréns aí Mas, olha lá Agora ele vai ativar Inclusive O revive Se eu não me engano Não ativou o revive Ele vai ativar o revive E tem esse lance que proteger o Caim também, né? O Caim vai reviver O aliado e tal Mas Não vai reviver Porque Ele vai ser explodido Tá? Então se ele tá perecido Ele não revive, né? Ele tem que estar vivo Pra reviver Então aí o cara Vai dar uma flopada aqui na luta Só pra mostrar o Caim mesmo Vamos pra Outra gameplay aqui Pra vocês verem que O cara nem Tipo É que ele deu Uma neutralização, né? No Caim Porque Tirou o escudo do Xion Combinou com o Caim Explodir na hora Então Nosso adversário Sem nome ali Jogou muito bem Contra o Caim Desta vez Então vamos pra próxima replay Aqui Deixa eu ver Qual que seria Que seria Uma das coisas Que eu gostaria de falar Pra vocês A Comandante Pandora Aqui eles não estão Utilizando muitos controles Pouquíssimos E Ordem Divina Chakra de Virgem Contador Agora A Comandante Ela tá fantástica A Comandante Tipo Ficou no lugar Do Dragomarino Consegue neutralizar Bem os adversários Consegue retirar Alguns custos de energia Então tá Muitos jogadores Usando esse personagem Com custos de energia Muito baixo E A hora tá pra vocês verem Mesmo Aqui a galera Com duas builds De Comandante E de Orfeu Que estão utilizando demais Já que o Orfeu Já começa a bater Sem gastar energia Então vamos para Mais uma Gameplay Aqui Mostrando Queria mostrar o dano Do Orfeu Aqui Enquanto o Caim Eu não percebi Se o Orfeu É Cauter do Caim Nessa luta Aqui Mas o nosso adversário Tá usando Novamente Uma build Rápida Do Caim Então falar Que o Caim Ele é flop Sendo que a galera Usa uma build Que não favorece Tanto o personagem Assim É um pouquinho Estranho Olha o dano Que o Orfeu Vai causar Aqui Cara O Orfeu Tá assim Isso Cara Tá demais Tá demais Temos a Pandora Também Tá vendo A build Da galera Aqui Tá muito Custo zero Muito baixo Custo Tá Temos Lógico Joga Primeiro Que o Saga Maligno E tal O Saga Maligno Tá Tardendo bastante Aqui também Por causa Que a galera Tá usando Muito Custo zero Eu tô vendo Mais Pandora Do que Odisseus Aqui Se eu não me engano Pelo menos As que eu vi Então vamos lá Vê o que Que esse A Caim aqui Não faz nada Esse Caim aqui Não tem energia Porque o Saga Maligno Gastou as energias Dele Tá vendo Tá Um time Meio estranho Assim Não favoráveis Ela reviveu Aí o Fala O Saga Maligno Mas acho Que o time Do Abel Ganha Se não Eu não sei A outra Depara Também Shun MN Por causa Do Orfeu Também Ele tá sumido Porque O Shun Ele não cura Contra o Orfeu Não por causa Da passiva dele Tá certo É porque o Orfeu Causa dano Depois que a cura Do Shun sai Ou seja O Shun Não cura o Orfeu E ainda Permanece Com a aura Do anticura Muito bom O Orfeu Contra o Shun O Shun Só fica mesmo Foi da assombração Vamos ver O que vai acontecer Aqui nessa replay Acho que ainda O Kayin Vai flopar Mas não Tô mostrando Essas replays Do Kayin Propando É porque eu queria Ver algumas replays Do Kayin E Thun Mas não foi O que vai acontecer Mais Graças ao revite Do Kayin Que o Saga Maligno Conseguiu eliminar Mais um também Mas o time Que o Kayin Está Não o time Que eu usaria Por exemplo Aqui vou mostrar Um time Também Que é outro Com Kayin Ápido Né Podemos dizer Mas aqui ele foi Mais efetivo Aqui vocês poderão ver Que ele conseguiu Fazer alguns controles Mas aí a merda Do emulador Pronto Joga esses emuladores No lixo Então vamos ver agora O Kayin Como controle Novamente Mas não esquece Deixar o meu novo canal Com seu like Se inscreva E se possível Compartilhar Então aqui vai ser Uma luta Como estava Falando com vocês Exteriormente Porque você quer Travar de novo O cara já começou Escondendo aqui O Kayin Não dá pra ver Os cosmos Aqui infelizmente Mas está tudo Com um cosmo novo Que nós não teremos No global Mas aqui ele já Valgar o Kayin Como controle Vai ficar um pouco Mais efetivo Podemos dizer assim E aí Efetivo não Aqui tem aquela RNG também É porque o Rado Ele causa dano no Kayin E o Tanatos também Então eles colocam Eles tomam o debuff Do Kayin Se você não manja No Kayin Vou deixar de cada uma parte Também a review dele Tá certo Nós vamos lá Aqui vai sobrar Energia Vamos esperar Passar aqui Pra frente Até o Kayin Jogar Já colocou Aqui O olho azul O buraco azul No rastro Mas nem tirou ele Nem fez ele perder A sua ação Colocou aqui No radar Ativando aqui O cosmo novo Geral Usando o cosmo novo Que vocês podem ver Então assim O Kayin Falar que ele é flop Eu não sei Se seria o termo certo Sendo que O time que nós Vemos ele Não está favorecendo Tanto o Kayin No meu ponto de vista Tá Não Sugou O Shun Sugou O Rada Tá vendo Foi Sugar o Shun E o Rada Tirou Os ataques Dois ataques Do Rada Então foi graças A essa luta aqui Que Deu momentado Que vocês podem ver Tanca bastante O Kano O novo cosmo Mas Não Causa dano Olha só O Kano ainda Causa dano Então o novo cosmo Ele é legal Ele é legal Mas Também não é Invencível Tá Aí Sugou De novo Tá vendo Então ele Como controle Ele Fica ok Né Agora Ele fica Tipo um momento Desoportuno Igual o GM mesmo Sabe Você usa lá Para quebrar o cara Mas você quebra o cara A médio e longo prazo No início da luta É muito difícil Você usar o Kayin Para quebrar o adversário Então vamos agora Para mais uma replay E aqui Para fechar Vamos mostrar aqui As entrelinhas Do Orfeu Mitando Pandora Como vocês podem ver Pandora Tá aparecendo muito aqui Nas mais de 40 lutas Que eu dei Uma avaliada Para selecionar As replays Aqui para vocês A Pandora Foi Apareceu mais que Hipnos Apareceu mais Do que o Odisseus Xun M Tava aparecendo bem pouco Né Mas Tá aparecendo O detalhe Que também É O Xun Sapuri Ele tá aparecendo Muito E a galera Que não tá gostando De utilizar muitos controles Vocês podem ver Ó E por exemplo Aqui o Orfeu Ele tá metando muito E cadê a galera Usando controle Para neutralizar O Orfeu Não aparece galera Que utilizando controle Finalmente Apareceu um Hipnos Foi a única vez Que eu vi um Hipnos Para neutralizar O Orfeu Aqui no meta Tá certo Essa luta aqui Vai acabar rapidinho Mas olha o que o Orfeu Do inimigo já fez Na rodada 1 Um Orfeu Muito rápido Ele vai ativar Sua segunda Segundo hit Muito rápido Também Já causando Grandes estragos No inimigo Cara Tá assim Fantástico 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 O Orfeu Se o cara Não tiver o controle É Hip Igual nós podemos ver Nessa gameplay ali Que quebrou o chão Inclusive E ai eu quero Essa skin aqui Então se você quer Personagem a longo prazo Que aparentemente Vai imitar Aqui no chinês Se não tiver Se não tiver Travado Aqui Para apresentar Eles Aqui para vocês Comandante Pandora Estão utilizando Muito Chão de Sapuri Utilizam Muito Ada Orfeu Como vocês puderam ver Canon Tanatos Artemis Milo divino Com a vinda Do Orfeu Talvez Vai flopar Um pouquinho Mas a galera Estão utilizando Ele ainda Muito Saga Maligno Também Estão utilizando Muito Já que estão Utilizando Muitos times Sem custos de energia Por causa Da comandante Pandora Que está flopando A Pandora Também Estão utilizando Muito Ela Eu não vi Mas eu acho Que quando O nosso amigo Caim Sugar Alguém Ela deve dar Uma curada Em alguém Também Então Isso vai Comandar Mais ainda O Caim A sua ascensão No global Então a Pandora Ela surpreendeu Bastante Olha que eu nem Vi a galera Usando o TR Dela Todo mundo Usando ela Como usa Hoje No global O CR Vai ser mais Para aumentar Os status Caim Como eu pude Perceber Aqui Não foi Nenhum time Que eu pensei Em fazer Com Caim Então Vai ser Diferente Eu acredito No global A galera Deve usar Alguns times Diferentes Se vocês puderam Ver que não Teve Caim Com Afrodite Caim Com Rada Somente Com Saga Maligno E o Shun Que ele Vai Para que Quando o meta Ficar Do Ofeu Caso Não tenhamos Nenhuma alteração Lembrando Que quando chegar O Ofeu Ainda teremos Mais dois Personagens Tá certo Mas o Shun Ele tá bem fraco Contra o Ofeu E raramente Eu vi Raramente não Mas foram poucas Vezes que eu vi O Shun MN Beleza E muito mais Shun de Sapuri Por exemplo E Ikidivina Aqui também Eu vi bastante Não sei porque Mas tinha muitos Jogadores Utilizando Ikidivina Com Miro Divino Ou não E fica uma atenção Aí pra vocês Também O CR Do Yoga Dourado E do GM Nessas mais de 40 Loots Eu não vi Ninguém Utilizando Esses dois Beleza Então é isso Cavaleiros da Amazonas Esse foi um pouquinho Do meta Do chinês Do que eu posso Compartilhar com vocês Do que eu vi Tá certo Eu pretendo trazer Esse vídeo Mais ou menos Uma vez Por mês Pra vocês Se eu esquecer É só deixar Meus comentários Assim que lançarem O CR E o personagem novo Eu faço aí Um vídeo Do meta De como tá no chinês Vamos ver Como o Aloni Vai emplacar No meta Do chinês Eu faço um novo vídeo Pra vocês também Beleza Então eu vou fechando O vídeo por aqui Para mais vídeos Vocês estão ligados Tem alguns indicados No ofcax Inclusive As gameplays Que eu trouxe Do Caim Jogando com ele Lá nos Duas Sagradas Fazendo teste Explicando suas skills Tem esses vídeos aí na tela Valeu e fui E um uh Tchau D Tchau Legenda por Sônia Ruberti